Música Aqui Rede Criativa de Comunicação com a Secretária Municipal de Saúde de Itatim falando um pouco sobre essa feira tão importante. O Dia Internacional da Mulher aconteceu na quinta-feira e a Secretaria de Saúde comemorando nesta segunda-feira, um dia de feira e naturalmente abraçando a vocês que são de fato grandes guerreiras. Bom dia. Bom dia. É que nós aproveitamos a segunda-feira para ser mais abrangente, para pegar também a mulher da zona rural, né? Para participar também desse dia tão importante, para mostrar que a mulher tem que estar respeitando o espaço dela, ela tem que estar sempre garantindo o espaço dela, tanto é que ela tem uma lei agora, né? Já garantindo já os salários, né? É muito importante hoje. Então, assim, mostrando que nós, mulheres, precisamos mais um pouco de respeito, que nós realmente somos guerreiras e para isso estamos aqui prestando essa pequena homenagem para as mulheres itatinenses. É por isso que Itatim, assim, tem... a gente sempre diz assim, é graças a Deus por ter duas mulheres, né? Duas grandes mulheres e a maioria também são mulheres que estão perto dessas duas grandes mulheres. Me fala com relação agora a essa feira. Vários estandes foram montados, são sete estandes, seis PSFs no município, todos representados, falando sobre aquilo que acontece no dia a dia, falando sobre endemias, enfim, falando sobre a atenção básica que, de fato, a saúde tem desenvolvido aqui em Itatim. É, hoje mesmo nós estamos focando mais o trabalho em cima de endemias, né? DST AIDS também, que é uma questão, assim, que nós estamos tendo muito cuidado. Com relação também à dengue, nós sabemos que o nosso índice, assim, está um pouco alto e nós estamos nos preocupando também em combater também essas endemias, endemias. E também, assim, estamos com vários tipos de trabalho hoje, mas o trabalho que está focado mais é naquele trabalho que a mulher está produzindo, a mulher está fazendo. O artesanato que nós estamos focando mais, que é para mostrar que a mulher, né, ela, além de ser dona de casa, trabalhar fora, né, cuidar dos filhos, cuidar do marido, ela também tem um tempinho para fazer também artesanato. Isso aqui também nós temos, além do trabalho de barro, nós temos também de palha, também que é um trabalho muito grande aqui na Mirabela, tem um trabalho de palha muito grande, tanto é que o pessoal até está se organizando para associação, uma associação para ver se é mais reconhecido o seu trabalho. Temos também bordados, pinturas, esteiras também, aqui a palha no caso, né? Então, temos muito trabalho aqui, muito trabalho meio artesanais, e é por isso que a gente está tentando focar esse trabalho para ver se seja mais reconhecido. Nós agradecemos, a família Saúde também agradece.